Salve rapaziada, o Hugo Milgrau aqui começando outro Juzão pra vocês E hoje família, velho, vocês gostam de meu mal né? Eu tô ligado que vocês gostam, mano E hoje eu vou tentar trollar um amigo meu, velho Pega a visão, sempre eu vou mano no apartamento que ele mora, tá ligado? E consequentemente o carro dele fica na garagem, né velho? O que que eu vou fazer, mano? Hoje eu vou lá na casa dele pra dar um rolê, entendeu? Trocar uma ideia Eu vou chegar lá, mano Eu vou pintar o carro dele na garagem, mano Imagina na hora que ele vê o carro pintado, velho A ideia é a melhor que eu achei aqui na minha cabeça, mano Porque eu vou lá trocar ideia com ele no apartamento Depois eu vou chamar ele pra dar um rolê Na hora que ele vê o carro pintado, velho Eu já até imagino a reação dele Porque ele apresentou esse carro agora no canal dele, entendeu? E já tá pensando em trocar de carro, entendeu? Vender esse carro novo que ele apresentou no canal Pra poder comprar um carro mais forte Pra nós, mano, competir comigo, entendeu? Acho que vai ficar tipo aquela briga de Hornet contra XJ, velho Vai ser o carro novo que ele quer trocar Porém eu já vou pintar ele Antes disso já deixa o likezão no início do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Mano, e a sua tona chave é no Instagram Hugo.milgrau Tá no primeiro link da descrição Lá você acompanha bem mais sobre o meu dia a dia Vários stories E é isso, vou ver se eu acho a tinta aqui agora Pra comprar Vem comigo E aí, opo E aí, achou? E aí, achou? Suave? E aí? Mano, vamos trolar o Beto comigo hoje? Bora, tô indo pra mochila Tô pronto já, mano Bora Acabei de chegar aqui na casa do Juninho, família Peguei ele aqui pra me ajudar, mano Nessa trollagem Porque fazer sozinho Não vai dar certo, velho E outra Eu não sei onde é que compra aqui na minha quebrada Eu até sabia Porém eu não tô na minha quebrada mais Eu desisti na casa do Beto pra trollar ele Juninho vai me ajudar nessa missão aí, mano Dessa trollagem Vai, cachorro Tô comendo até um pãozinho pra chegar pra parado lá Vamos nessa Vou ver se eu compro logo esse spray, mano Pra pintar esse carro do Beto, velho Que qual que é massa, velho? Rosa Rosa, né, mano? Que que carro dele? Ah, o carro dele é preto, mano O carro dele é escuro, mano Vamos achar uma cor aqui, mano Vamos achar uma cor aqui Já vem com nós Família, chegamos aqui no carro dele, velho Nós já passou em duas lojas Pra ver se comprava esse spray, mano Pra pintar esse carro dele Pra fazer essa trollagem Porém, mano Duas das lojas que nós já passou não tem Mas Tem um amigo meu Chamado Motovoi Mil Grau Que ele vai fazer esse corre pra nós Ele vai comprar esse spray, mano Se pá Vai dar tudo certo Pra fazer essa trollagem com ele, mano Ele vai ficar muito puto, mano Vai, mano Ele é enjoado com esse carro Ele é enjoado Olha aqui o carro de milho pretinho, ó Carro pretinho Mano, olha Todo limpinho, mano DT, negócio de DT, né? É, ele é especialista em pintura Ele vai ficar bolado Eu tô pensando em pintar a porta dele, mano Porque as rodas já tem muito jeito Já pintou roda, né, mano? É verdade, mano A porta, família Pintar uma porta aqui, ó Vai ficar muito enjoado Mano, aqui, ó Pra você ver, tá a moto dele F800 Mano, bem ali Acho que é o AP dele, ó Mano, bem por ali o AP dele E nós tá aqui agora Vamos subir lá Pra trocar uma ideia com ele Família Enquanto o Motoboy Mil Grau Faz esse corre de comprar essa tinta pra nós Mano, ele nem espera, mano O que que nós vai fazer com esse carro dele? Rapaziada, consegui aqui os sprays, mano Pra pintar o carro do Beto Com o Motoboy Mil Grau Ele que fez esse corre pra mim, mano Já pagou É só eu entregar o dinheiro pra ele Pegar os sprays, mano E pintar esse carro Você acha que o bicho vai ficar bravo? Vai Ele vai ficar muito puto Vai ficar puto E nós gosta E vai ficar como o carro dele? Mano Vai ficar uma bosta, né? Come Bora lá, bora pintar logo esse trem Vamos que eu quero ver a maldade Bora, bora Pera, nós temos que ir com um cuidado aqui Porque o apartamento dele é aqui em cima Ele já veio, entendeu? Já abriu aqui, ó Oi Já abriu Tá aqui o jet Vamos ver Pode fazer barulho Imagina, uma segunda palavra A janela dele bem aqui Olha a fita Uma fita Um spray Película líquida Vamos ver, né, mano? Velho, eu tô preocupado com isso aqui Mas vamos ver o que que dá Será que é melhor nós fazer isso aqui não? Porque aí acho que vai dar pra ele vir lá de cima No capô? É, no capô O único braço vai ser se chamar o pessoal do condomão A família, eu vou isolar os cantinhos Porque os cantinhos dá muito trabalho Se vocês querem contar um carro de vocês, ó Olha o meu grau O meuzinho tá atento Mano, isso aqui será que não estraga a pintura não, véi? Mano Você que comprou, você que vai ser o responsável Então, olha aqui, ó Aqui o que diz aqui, ó Ó, nove de a pintura Tá vendo, ó Então vamos ver Então, vai lá, vai lá Sacode, sacode Bogo Sacode o bagulho Opa Tá combinando isso aí, ó Olha a merda que tá ficando, família Olha a merda que tá ficando o carro do bicho Olha aí E o bonecão tem culpa nisso, mano O bonecão tem culpa nisso Família, o carro dele, vocês não estão entendendo tanto Que é bem cuidado O carro dele, vocês tem ideia É mais bem cuidado do que o meu É só no pretinho O carro dele é muito bem cuidado Ele vai ficar com muita raiva Olha aí, ó Tudo no pretinho, pá Vixe, olha aí Tá ficando muito lindo o carro do bicho Tá ficando lindo É Olha o jeito que tá ficando Bora, bora, bora Bora, bora Tá de boa daqui Tá bom, bora Guarda aqui, guarda aqui Guarda aqui Família Agora Agora Nós vai chamar ele lá Nós vai fingir que nós nem sabe Entendeu? É Silêncio, né mano? Sei de nada Só vim visitar porque os brother tá na cidade, tá ligado? Mano, ele vai ficar bravo Vai Vai É a primeira trolley que eu faço com o Betinho, família Não, ele tá direto, ele fala que fica com medo quando te empresta as paradas, né? Quando ele me empresta os negócios, ele fica com medo, mano De verdade, ele fica morrendo de medo Uma vez eu pedi o carro dele emprestado, mano, você vê a briga que deu, mano Não precisou emprestar dessa vez, vai Tá ligado no que, rodão? Olha nos carros Já quer comprar outro? Segredo, não vou mostrar Hummm, tá desse E esse foguetão aí que você vê, é o vídeo aqui, hein? O quê? Esse foguetão aí que você mostrou aí, ó Você tampou pra ele É, ele tampou pra não ver Vai trocar no carro, é? Sim, mano, acho que eu vou... Eu expliquei pra rapaziada que você tava querendo trocar o carro, tipo um Nioto e tal É, rapaziada, eu tô vendo isso, nada certo ainda, mas vamos ver aí Então vamos, vamos, vamos Mano, ele tá desconfiado, mano Tá não, eu fiquei conversando com ele Aí ele tá de boa, mano Tá desconfiado Tá me zoando, né? Não, velho Tá me zoando por causa do banco que anda na minha moto, do carro? Rapaziada, a parada é a seguinte, eu sou piloto, tá ligado, mano? E eu não gosto... Nossa, babou tudo aí, hein, mano? Cara, tu viu, mano? Eu já vi o piloto de empurra, moleque Eu não consegui segurar essa ideia aí de você ser piloto de empurra, não, velho Eu, tu ligado, eu sou piloto, mano, e o banco tem que ser o quê? Racing Pronto, pra acelerar Tá piloto? O Hugo anda como, mano? Tipo o... Chora boy Tipo o Brian, tá ligado? Chora boy Aspa carta e chora boy Tá ligado, mano? Mas é isso aí, rapaz Vamos? Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa Ok Nossa, virado Nossa, mano Os caras acabaram de... Nossa, acredito Gostou? É tinto Ele gostou, mano Ele ficou alegre Nossa, é tinto, velho Mano, ele tá vendo o carro, pra avaliar o carro, velho Nossa, mano Não, não, tá pouco rosa Mas fica mais, pô, olha aí, ó Chegando o outro pra tu, ó Tá melhorando? Tá melhorando Olha, melhorou? Bonecão Bonecão Eu não devia ter mexido com isso, não, velho Você tinha que ter deixado isso quieto, mano Nossa, velho Rapaziada, eu tô nem acreditando Mano, olha a minha cara, velho Pô, velho, você tá manchando o bagulho, velho Não passa o dedo, não, mano Vai estragar Nem tem escorrido, ó Nem tem escorrido Olha ali como é que ficou Vou parecer no camuflado, não tô? Ficou, mano Rosa ainda Olha aí Mano, meu Deus do céu, velho Ele tá falando sério Ele vai chorar Mano, o carro era zero, velho É, zero? Era, era Só joga a tinner, mano Joga a tinner, tem um espaçozinho que sai Rapaziada, você não tem noção O cheiro tá aqui Chega, tá ardendo o olho, velho Não, mano, vai tragar o detalhe Vai tragar o detalhe Vai, Cátia, deixa eu tirar o braia Olha, não, tá até bonitinho, ó Mano, rapaziada, vai ter volta, velho Olha, eu ainda se branco com o pay Vocês quiserem entrar nessa creta, mano Agora você vai aguentar a piromba E você também, bonecão Eu? Você também, mano Que bagulho saiu do teu baú, mano Do meu baú, mano Acertou Eu e o Ferreirinha, mano Nós passamos em duas lojas Pra ver se tinha esse spray E nada de achar ele, mano Quem achou ele? Eu vou... Eu trouxe opções também, ó Quer não? Aí Droga É o braia É o braia Mano, eu faço de tudo pra não chamar a atenção na rua, mano Agora vai chamar um pouco Não, não, viado Faz isso não Vai tragar a pintura Ah, tá O pitot já passou aqui Mano, o bom é que a polícia nem vai te parar Vai pensar que é de mulher Vai falar, não Vai falar, é o braia Oxi, pera aí, pera aí Não, Betinho, pera aí Volta aqui Isso aqui não foi eu, não Isso aí é chifre Mano, o bicho tá muito bravo, velho O bicho tá muito bravo Foi culpa do motovoy mil grau Ele que falou, mano Eu acho esse spray pra você Ele falou, eu acho esse spray pra você E você vai pintar esse carro Foi culpa dele, mano Você tem que Pode ele, caralho Fica boa tua, velho Tu também, Júnior Tu tem participação também Não fica com essa cara aí de chonga, não Mano, o Júnior falou Na hora que ele chegar Eu fico conversando com ele Fico lá conversando com você, ele Não, eu só fiquei conversando contigo Eu não fiz nada, mano Mano, os caras tão vendo meu carro pra avaliar, velho Cês sabem que eu tô querendo trocar de carro, velho Não, mas Deus abençoa Cê vai trocar de carro, mano Assim que cê tem que pintar isso de novo Ô, velho Tu deu sorte Porque o Hugo me botou dentro Que eu queria pintar as rodas Do seu carro de verde fluorescente Pra combinar com o rosa Talvez possa ser a próxima, né? Se vocês tiverem a ideia aí Do que eu passo no carro do Beto agora Pra ficar mais personalizado, mano Deixa aqui nos comentários Que agora o Beto vai emprestar ele pra mim ir pra casa, né, Beto? Não esperava de mim? Não esperava Por quê, mano? Cê é um vacilão, velho Cê é um vacilão, mano Anda pelo menos você, mano Mano, tua Ronte ainda tá comigo, mano Não, você não vai fazer nada agora, não Rapaziada Cê pode escrever o que eu tô falando, mano Pode escrever, mano Essa Ronte vai espagar as consequências Vai não, vai não E ó Essa tua CG Essa tua CG aí Ela também não perde por esperar Vai ser quando você não esperar Quando você subir pra fazer o encrega, mano Quando você voltar Vai tá lá Se prepara O vídeo tá bravo, mano Então a próxima controlada vai ser melhor ainda Pra valer a pena, então, viu? Eu vou tirar meus carros tudo daqui Minhas motos tudo daqui, velho Cê não vou achar nada aqui Até o Maré vai sair daqui sem motor Não, Maré, eu não tenho medo de pegar nele Não, Maré, você pode ficar tranquilo, galera Eu quero que vocês colar o Maré Saia lá Cês morrem queimados? Agora já gostou tanto Que tem que gravar um conteúdo com ele, né? Fala aí com o seu canal Pô, vê o seu vídeo que você vai gravar, fala aí Beto Saad, rapaziada Ah, mano, eu tô tão puto agora Que eu não tô querendo nem divulgar o bagulho, cê ligado? Então nós vamos finalizar por aqui, mano Nós vamos te deixar em paz Mas se você me empresta ele depois Me empresta o jeito, puto Conversado Moleque Olha aqui na luz Nós tiramos ele aqui pra fora Só pra ver, família Vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou melhor Mano Ficou Tudo escorrido Olha ele aí, família Ficou da hora Acho que você não vai levar a multa desse jeito, Beto Sério mesmo Acho que você não vai levar a multa desse jeito Tá aparecendo uma língua lá Presta atenção, olha Filma lá o carro lá Parece uma línguazinha Bom, família Hoje o vídeo finaliza por aqui O Beto, mano Nós temos que resolver outro problema ali Ele não quer mais andar no carro dele Só quer andar no Jetta Olha aí, ó Tô achando que ele já quer a maior coisa pra mim Mas é isso, mano Trollagem feita com sucesso, família Deixa seu likezão, família Se inscreva no canal Tipo assim Pra não perder nenhuma novidade, mano E eu espero, né Que ele não faça nada com minha moto Porque a minha moto ainda tá com ele, né, véi Então Mas é isso, família Um salve pra geral E é nóis que voa Tamo junto Fui Fui Tchau